Voltei, voltei, voltei com mais um episódio de Pizza Tower! Consegui lá as granas que estavam faltando. Eu pulei um monte de amiguinhos nas fases, principalmente as primeiras, porque eu não estava sabendo o que tinha que fazer ainda e pá, né? No primeiro mundo lá tinha uma fase que eu não tinha pegado nenhum, então só ali já consegui toda a grana que eu precisava. Foi até que fácil, né? Vamos dar o dinheiro aí pro Dr. Bugiganga e vamos lá pra chefe, né? Fazer o quê? Vamos começar com o chefe aqui, começar no ódio. Porque tem as carinhas doidas ali atrás, beleza. Opa! Ih, rapaz! Ih, mas vai começar assim o negócio? Hã? A pizza estava tomando banho! Eu vi uma pizza tomando banho! Uma pizza tomando banho, gente! Pizza tomando banho! Eu não estou botando fé nisso. E a pizza saiu voando ainda! Era aqui mesmo? Do lado de fora. Boing! Pizza face! Vamos lá, então. Será que esse aqui é o último? Tá com o maior cara, né? Ixi, ó a música! Tá bom, ele tá jogando queijo na gente. Será que é pra jogar os queijos nele? Não consigo pegar ele aqui, não consigo socar. Maior problema aqui... Primeiro problema é descobrir o que tem que fazer. Cara! Não! Não, não, não! Quem é que pegou a referência? Agora entendi. Ele tá fazendo igualzinho o balser do Super Mario World. O chefe final do Super Mario World tá igualzinho o rolê aqui. Tem que esperar ele descer e jogar as coisas que ele joga na gente nele. Tá mais difícil. E aí, ó... É bom! Se eu não tenho a mania de falar que os jogos de hoje não tão difíceis como era antigamente, né? Quero ver fechar esse aqui, rapaz. Ó, por enquanto tá moleza, viu? Tá tão moleza que eu tô achando que ele vai ter três transformações. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Desconfio mesmo. Não consigo pegar nenhum aqui. Ah! Já começou a encher a tela aqui de bicho, né? Eu não consigo acertar ele. Tem muita coisa na frente. Pegou! Voltou ali. Tá cuspindo coisa ainda. Eita! Não! Falta pouquinho aqui. Ah! Ratinho! Ratinho me mordeu, pô! Ah! Ah! Ah, eu acertei ele. Tá bom. O que que eu falei que tava fácil mesmo, né? Já tô quase morrendo aqui. Morri! É isso que dá, falar que o negócio tá fácil, né? Falar que tá fácil é a maneira mais rápida de morrer num jogo. Mas agora a gente já sabe como que começa aqui, pelo menos, né? Joga a coisinha, daí ele vai neutralizar e bate. Dá pra tentar pegar ele de cima também, né? A gente vê o que dá. De vez em quando, quando ele deixa. Eu acho que é quando eu tô segurando alguma coisa aqui lá. Agora ele começa a jogar mais. Oi! Tem uma camiseta aqui. Oh! Ratinho mazareto! Fica aí esperto com esses ratos, velho! Não foi nada. Acho que eu não consigo jogar coisa nele ali em cima, né? Será que dá? Ia adiantar bastante, viu? Dá sim! Dá sim, pô! É igualzinho o Mario mesmo. Dá pra chutar pra cima pra acertar o bouncer. Pô, isso facilita bastante. Mais uma camiseta. Eu acho que eu consigo passar essa parte. E a próxima metamorfose dele. Ah, não! Cara, não dá! É muita coisa na tela! Ah, se ferrar, pô! Agora tá vindo menos bicho, curiosamente. Não sei se é porque eu tô batendo nele mais rápido também, né? Quando eu bato nele, ele... Acaba dando uma limpada na tela, né? Ah! Consegui salvar a vida ali. Tô com uma vidinha separada ali para o momento propício. E agora ficou triste ali. Eita, preu! O que que é isso? Um cara... Fazendo totô ali dentro da pista, mano! É outro cara... Ah, shotgun! Não, não é shotgun, não é. É... Beretinha. O que que é isso? É uma... É uma erva mesmo. Tá, eu atiro, atiro, atiro e não dá dano, né? O cara jogou a minha facecam em mim. É, aparentemente é para atirar doido mesmo. Oh, porcaria! Esse bicho aqui tá toda cara de Cuphead. Opa! Puxou o Playboy ali dele. Mas que caramba! Ah, não! Eu tô tentando acertar as coisas que ele tá me jogando, mas não adianta. Eu tenho que desviar mesmo, é bem rápido. Tá bom! Vamos lá, tudo é novo. Então, não é o chefe que muda, assim, a velocidade e tal, né? É outro chefe mesmo que vem depois. Oh, caramba! Legal esse daqui que quando ele aparece, ele enche toda a minha vida. Eu não tinha reparado nisso. Cara, com música perturbadora. É muito rápido o pedido. Já machuquei o pepino dez vezes. Já esfolamos o pepino. Tem que dar muito tiro nele para atirar uma barrinha ali. Os tiros dele não dá pra tentar contornar ali atirando, né? Eu realmente tenho que desviar. Ai, caramba! O ratinho aqui é o pior, cara. É um mal de tudo a pizzaria, né? Falta um. Ah, não! Ah, não! Não, 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 não! Ah, é! Foi! E aí? Opa! Empinou! Vai, mete o pé! Mete o pé! Não! Saiu correndo. Pepino! Ô, pepino, não! Pimentão! Ô, ih! Ah, eu não acredito! Eu não acredito! Veio todos os chefes de uma vez! Ele não vai botar todos os chefes de uma vez, não, né? Ah, não, velho! Balls Rush nessa altura do campeonato! Nem lembro como é que mata esse cara! Eu nem lembro! Calma aí! Pelo menos ele tá voltando a minha vida, né? Até o jogo sabe que tá apelando demais aqui. Voltou toda a vida dele! Pera aí! Eu não tô entendendo nada! Por que que tá voltando a vida dele também? Para, caramba! Cheguei! Um foi! Tá, agora é o... Eu não lembro o que tem que fazer aqui! Acertei! É mais aceleradinho, pelo menos, né? Tá, em segunda! Não! Joguei o carinho, né? Pra jogar! Errei! De novo! Lá do outro lado... Eu consegui agora! Pau! Mais uma! Pegou! Eu tenho que dar 4 hits nesses doidos aqui! A minha vida não tá voltando! Agora! Agora! Tá vindo o tio e o avô ali pra dar uma facilitada, né? Calma aí! Não, 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 não! Vacilei, vacilei! O problema é morrer e ter que fazer tudo de novo! O que é o tio e o avô ali pra dar uma olhada? Eu tenho que dar uma olhada! Eu tenho que dar uma olhada! Eu tenho que dar uma olhada! Tchau, Ionoid! Agora são os clones! O exército de clones! O que eu vou ter que fazer aqui? Também é com o tio o avô! Oh, caramba! Explou longe! Ah, embolei o bicho! Não, errei! Errei, 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 errei! Ah, dá pra bater nele sem, né? Mas é mais difícil Principalmente porque eles já vêm tudo virado no faceiro aí Correndo pra caramba Ela não precisava ter levado Ah Peguei Tá, agora vai o pedido lá De novo, o cara de pizza O que que eu faço? O que que eu faço? Não, 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 não É ficar de boa E esperar ele Ah, não! Eu queria pegar a vida Por que que eu fui me apressar? Ah, não, velho Tem que fazer tudo de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora eu consigo Deu Vamos lá Vai cair uma camisetinha pra mim aqui, né? Acho que depois do primeiro hit dele Tá, eu esperei, esperei, esperei Ele ficou branco, isso Então vamos esperar de novo Camisetinha Foge Tem que eu matar a mosca Deu Não, não deu o tempo Matar a mosca Ah, pulei rápido Peguei E agora? Voltou tudo O porcaria Ah, não! Mas que... Acho que vão ser três, viu? Tô com esse pressentimento O que que é agora? Vai ser tudo Tudo ao mesmo tempo agora Camisetinha Preciso Colou Box Vão ser três agora Então Vai Agora Isso Bebei Estava muito perto E aí Supapos Na chuva Luta épica Virou Dragon Ball Esse negócio agora Os caras Pau, 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 pau Subindo ali Para o espaço Daqui a pouco vai... Ah, não! Eu ia falar que tava raião Vem o pilão épico Aí, cara Aí, curti, hein? Olha lá! Pilão mais épico Da história Depois do Pilão do Hagar Fiou a cabeça dele No chão O que que eu faço? Ah, eu vou ser perseguido? Eu vou ser perseguido? The Crumbling Tower of Pizza Ah, é pra voltar a torre Ah, por isso que tinha os caminhos doidos lá Eu tenho cinco minutos Tenho cinco minutos pra descer a torre Ah, mas se eu morrer Não vai voltar tudo não, né? Pelo amor Cadê a shotgun? Tô sem shotgun, pô Aqui Aí, eu tô salvando os camaradas também, né? Alguns nem são tão camaradas assim, mas tudo bem Conta as minhas... Ah, não Bom, pra ser cinco minutos Eu imagino que vai ser longo o negócio aqui, né? Opa Tem miguxo Acho que só aí tem o que mais Ah, aqui as latas de lixo A gente vai pegando todas as mecânicas de novo do jogo, né? Aí tem que se lembrar delas na velocidade da luz aí Papai Noel, filha da... Velho miserável Vindo aqui Aqui a gente tá na... Nessa parte da torre mesmo, né? Aí a parte que tava fechada Das fases, né? Eram essas adicionais que tem aqui A gente tem que ir agora Que louco, velho Que construção de fase maluca desse jogo O cactuzinho aqui me zoou, hein? Eu tô tranquilo ainda Porque ainda tem bastante tempo, tá? Quando tiver faltando um minuto Começa a me descabelar Boa, hein? Ah, é o salsichão aqui Pega! Eu acho que é pra... Não, era por aqui Ainda bem que a gente precisa aprender A usar bem as mecânicas do jogo Pra passar aqui Porque senão, olha Se tivesse que aprender tudo na marra aqui agora Ia ser complicado, viu? Tudo uma vez Ah! O que é que eu peguei ali? Ah, agora eu tô soldando os chefinhos Veio o Ionoid aqui Ó o Didikong Ó o Didikong não é camaradinha, não? Pô, vacilo Devia, né? O Ionoid... Não, 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 não Não, não Não, 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 não Como é que a gente tá de tempo? Dois minutos Ah, não, 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 não Isso aqui agora não Puts, isso aqui é zoado Desce aqui, miserável Carinha do Golf Isso aqui vai ser enrolado Deu É, eu acho que eu precisava mesmo, viu Parece que tinha uma porta ali que eu abri Imagina, vai Corre e daí não dá pra passar Porque não levou o bicho Fica desesperada Quebrou, não sei o que quebrou Mas quebrou ali o rato Por cima Mas fora, criança O que que é isso? Nossa, a torre é grande, né? Caramba Tá acabando o tempo, gente Falta menos de um minuto Agora eu desespero bem Corre, malucada Corre, bague Corre, loco Eita, eu dei de cara com o bagulho aqui Cadê, aqui, que é, onde? Aqui É o tomatão, o pimentão, o vermelhão que eu peguei ali Nossa Aê Faltando 18 segundos Eu não sei se eu salvei todo mundo, tá? Mas eu tentei Vamos ver Aê Você pegou uma roupa de pizza Uma skin de pizza ali Final Conseguimos terminar Pizza Tower, cara Que jogo louco, viu? Que jogo louco Muito divertido Animação super bem feita Design de fase Coisa de outro mundo mesmo Baita jogão, viu? Baita jogão Provavelmente vai ter alguma coisa aí de pós-game E como o jogo tá despontando aí, vendendo bem e tal, né? É capaz que em breve eles soltem DLC E essas coisas a gente pode trazer pra vocês, hein? Vamos alternar os créditos aí? Vamos ver os créditos, tá? Divertidinho aí, os carinha passando Talvez até tenha alguma coisa no pós-crédito A trilha sonora do jogo também fantástica Realmente foi bem divertido, viu? Valeu bastante a pena E tem aquele detalhe, né? Que jogo de plataforma Quando ele é muito longo, ele fica muito cansativo Só que o jeito que fizeram esse daqui A distribuição das fases e tudo mais Ele não ficou cansativo Ficou legal do começo ao fim Talvez até por causa da dificuldade Que é aquele lance que a gente sofre bastante Pra fazer a primeira vez Só que conforme a gente vai jogando A gente vai ficando melhor Fazendo mais rápido Isso daí deixa o fator replay dele bem legal também, né? Nossa, mas... Tem bastante gente aí no... Isso aqui é crédito ou apoiador? Acho que apoiador Parece que teve campanha aí pro jogo também, né? Realmente foi muito, muito, muito caprichado Ponte, esse ano aqui tá bom pra jogo indie, viu? Já tivemos aí o Vampire Survivors, né? E vários clones dele que surgiram aí Apesar que o Vampire Survivors, ele saiu ano passado Só que em Early Access, né? Agora, recentemente aí Que na verdade foi em finalzinho do ano passado Que ele saiu Full na Steam Agora, esse daí Tá saindo umas coisas Bem caprichado nos indie, infelizmente Os indie salvando a indústria dos games Caramba, quanta gente Vamos esperar aí pra ver se rola alguma coisa no final Enquanto isso Muito obrigado a todos Que acompanharam aí a série Espero que vocês tenham curtido Quero trazer mais conteúdo desse tipo aí Espero que vocês gostem Não esqueçam de sempre Deixar um joinha Sempre deixar um comentário Pra gente dar engajamento no vídeo Que é muito importante, viu? Senão os vídeos não vai pra frente E a gente não consegue trazer mais sério pra vocês Eu gosto bastante de fazer, então Com o apoio de vocês aí a gente faz mais, beleza? Tá no M agora, hein? Será que dá pra acelerar isso? É Só cortou mesmo É, isso aí Os bichinhos fugindo E, the end Abrimos a Pizzaria do Pepino novamente Opa Opa O julgamento do Pepino Ih, rapaz Foram aquelas lá que eu Fiquei machucando o Pepino Falando que o Pepino ia pro inferno É esse daí Ele tá falando de mim, pô Lazareto Não gostou muito do meu resultado Inimigos mortos Eu acho que eu não tirei um resultado muito bom na minha play, não Até me mandaram Me prender aí Mas é o que tem pra hoje Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!